Salve, salve rapaziada! DJ Ruivo, Terror dos Modinha, estamos aqui diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1. Os pequenos serão grandes, com certeza, a história de vida de um MC. Estamos aqui, DJ Ruivo, satisfação, MC Galã, diretamente de Minas. Eu que tenho um apreço muito grande por Minas Gerais, pessoal de Barbacena, BH, máximo respeito, a torcida do Galo, a torcida também da Mafia Azul lá, do Cruzeiro. Tenho o máximo respeito por Minas Gerais, porque Minas Gerais foi a terceira capital do funk, onde sempre teve um apreço muito grande pelo funk, inclusive o funk consciente. E o funk consciente nunca vai deixar de existir e o funk consciente está em alta de novo. Estamos aqui recebendo diretamente de Minas Gerais, MC Galã, do funk consciente, né Galã? Conta aí. O funk consciente, cara. Eu gosto muito de músicas, assim, de músicas, né, desde criança, igual eu te falei um pouquinho aqui. E eu iniciei nessa caminhada com o funk consciente, comecei a compor, nem sabia que tinha esse talento. Assim, todo mundo que está escutando as letras, estão escutando as músicas, está gostando. E estou bem empolgado, bem otimista com o funk consciente. Essa letra especial aí gravou cinco músicas comigo. Eu vi gente, foi quantas horas de viagem para chegar aqui? Olha, nós viemos de avião, mas assim, não foi tão rápido. Deve ter sido umas cinco horas, né? É, por trâmite de aeroporto, né? Voltei ao traslado. Enfim, veio de longe, né? De que cidade que você é de Minas? Eu sou da cidade de Birité. Mas você morou em BH, você conhece BH? Conheço a região metropolitana toda. É toda ali, legal. Ó, teve uma das músicas que também chamou a atenção, que é a música que a gente vai divulgar, chamada Pai. É uma música que você se refere do seu pai, né? E quando o seu filho está fazendo aniversário hoje aqui, né? Está fazendo aniversário hoje. Mostra ele lá, ó, o filhinho dele aí, ó. O filhinho dele veio com a mãe, a família toda aqui. Legal receber. Gostou de gravar primeiramente, mano? Demais, cara, demais. Para mim, você é referência no funk. É, eu até te falei isso um pouquinho agora, mais cedo. Eu poderia ter procurado... Outros DJs. Isso. Mas eu procurei um cara que já tem bagagem, tem caminhada. Legal, você é muito feliz, mano. Para me procurar saber também, assim, toda a sua opinião sobre as minhas letras, sobre o meu trabalho. E estou muito feliz de estar aqui, a sua recepção. Legal. Fora de sério. Muito legal, cara. Ó, essa música falando do pai, foi você que escreveu essa música. Você perdeu seu pai, você tinha oito meses, é isso? Oito meses. Legal, e você está com um filho de um ano comemorando o aniversário dele, cantando uma música. Olha que louco, que legal, né? É uma vitória, né? Uma vitória. Vou cantar, vou tocar um pedacinho da música aqui, ó. Só para vocês conhecerem a música aqui. Uma música bacana. Canta junto aqui, Nisse. Pode cantar junto com a galera aí, ó. Oh pai, quem era que Senhor estivesse aqui, vivendo os meus sonhos e vivendo progredir. Seria bom demais. Oh pai, como eu queria que me visse de BMW, bem arrumado e de perfume importado. Você ia gostar demais. Oh pai, onde eu estiver eu sei que olha pra mim, sentir orgulho e querer estar aqui. Sei que seria bom demais. Mas a maldade do mundo te levou, deixando no coração vazio, difícil de completar. Eu gosto muito desse time mineiro que tem uma pegada do MC Dodô, do funk consciente, do funk raiz, o funk de Minas Gerais com o funk da Baixada, com o funk do Brasil. Muito legal. Uma das músicas, tá rapaziada? Todas vão estar no Spotify, Google Play, especialmente essa que vai ser a música de trabalho, né? Chamada Pai, produção de Jay Ruivo, o MC Galan. Ô Galan, qual foi o MC mais que te inspirou no funk, mano? Cara, o MC que mais me inspira no funk, eu creio que é a inspiração pra eu um bocado, é o Neguinho do Caxeta. Legal, o Neguinho do Caxeta vai estar comigo aí logo mais, vamos fazer a saia e ver aí. É, o Neguinho do Caxeta é sangue bom também. Manda um abraço pra ele. Sim, sim, eu vou mandar sim. Cara, ele é foda, tem só sucesso e leva muito pra uma pegada consciente. Eu acho legal, eu identifico muito, cara. Guto muito. Você nasceu também na terra do funk consciente, que é Minas, né? Isso. A torcida do Galo canta a música do Danilo e Fabiá, que foi uma das maiores duplas do funk da Machado. Nossa, lá, lá sim, tem várias referências, cara. É muito cara bom lá do funk consciente, MC Bobô também, né? Muito bom. Eu iniciei nesse projeto aí, você comentou aí sobre a Galocura, sobre tudo. Eu tô até bolando uma letra lá pra... Entendi. Pra torcida Galocura lá. Legal. E tô fechando a parceria com um cara lá que é bem influente lá na torcida. E vou também produzir um trampo aí pra torcida. Eu sou platicano. Nada contra os cruzeirenses. Minha esposa é cruzeirense. Infelizmente. Aí a rivalidade. Mas a rivalidade só no campo, né? É foda. Eu não posso nem questionar, não, porque eles têm mais títulos. Isso é foda. Isso aí eu tenho que admitir. Mas a torcida de coração maior, eles vão ter que admitir que é o Galo. Legal. Um abraço pra torcida do Galo, da Mafia Azul, que é parceiro da Independente. Eu sou tricolor, né? A torcida é a união com a torcida do Cruzeiro. Muito legal. Os dois times são grandes. Não pode se negar. BH é uma cidade maravilhosa. Espero que tá aí em breve aí. Tenho muito carinho pelo povo mineiro. Vamos tá lançando MC Galante de Ruivo, Terror dos Modinha. Aguardem aí em todas as plataformas digitais. Certo, meu parceiro? Quiser agradecer aí, fica à vontade aí. Fica à vontade de dar um salve pra quem você quiser, mano. A câmera é a sua, né? Fechou. Agradecer aí todo mundo que tem me acompanhado nas redes sociais. Repostado as minhas músicas, sabe? Curtido as minhas publicações. Isso é muito importante pra um artista. Pra qualquer artista. Pra qualquer artista. Ainda mais eu que estou iniciando aí. Eu agradeço aí geral que tem me dado essa força. E é isso aí. Conexão Rio BH. São Paulo BH, perdão. Conexão DJ Ruivo. MC Galã. Vai vir o trampo foda aí. Só a garrafa. DJ Ruivo, Terror dos Modinha. Aguardem MC Galã. DJ Ruivo Conexão. BH São Paulo. São Paulo. Baixada, Baixada. São Paulo, BH. Tudo junto aqui. Porque nós estamos no São Paulo. E é daquele jeito. Um abraço pra todo mundo que está acompanhando a gente. Compartilhe. MC quer gravar seu funk. Pode entrar em contato com a assessoria do DJ Ruivo. Tá? Tamo junto. História de vida de MC. Tamo junto. Fudeu. Pou!